Domingo tem a semifinal da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, coloque seu placar aí Davi, valendo nada mais, nada menos do que 50 reais, quem acertar o placar né? E para o pessoal que coloca aí nos comentários, quem acertar vai ganhar 20 no Pix, quem acertar, faz Davi, já colocou, quem acertar aí pessoal nos comentários, vai ganhar 20 reais, você coloca aí nos comentários. 1x0 Sofia colocou, olha o tamanho, não sabe nem colocar direto menina, Davi colocou 2x1, Sofia 1x0 Flamengo, Julinha colocou já 1x0, 1x0 é 2x1 Corinthians, oxê Julinha, tu tem o que contra o Flamengo hein? Julinha não gosta do Flamengo não, 2x1 Julinha colocou, 1x1 ela colocou, 1x1 ela colocou, 1x1, belo placar, aí Silvano tu quer testar aí tu sabe né, ganha 5x1, 2x2, belo placar também viu, vai Amanda, tá viajando né, Por último, Amanda, Corinthians Flamengo né, Flamengo vai ganhar né, com certeza né, se não passar fica difícil para nós flamenguistas, 3x1 Flamengo, Pessoal, sai daí Davi do meio, dá licença, coloca aí pessoal, nos comentários, quanto vai ser o jogo, quem acertar vai ganhar 20 reais no Pix, E aqui quem acertear é esse jogo, que a Flamengo está aí!